Jornal da Manhã da sexta-feira, vinte e cinco de outubro, neste momento, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Vale Feliz, Dirceu Quadros, vereador mais votado da cidade de Feliz, nas últimas eleições, vamos bater um papo com ele também, e se você é nosso ouvinte raiz, já dá volume no rádio, porque sabe que o assunto é, vai ser bem legal, e lembrando que a nossa entrevista é sempre gravada e publicada às dezoito horas, por isso, se inscreva no canal do YouTube da Vale Feliz pra receber as notificações. Dirceu Quadros, vereador mais votado na cidade de Feliz, muito bom dia, prazer em tê-lo conosco nesta manhã. Bom dia, Serginho, bom dia, Marcelinho, a Verônica, que me acompanha aqui no estúdio também, a satisfação é toda minha, está aí mais uma vez nos microfones da Rádio Vale Feliz, e bom dia aos ouvintes também. Dirceu, sentimento agora após a eleição, depois da caminhada eleitoral, como é que tu te sente? Olha, Serginho, passamos aí, depois da eleição, algumas semanas aí de, vamos dizer assim, de recentralizar a energia, né, porque a gente vem num pique de campanha, numa aceleração, e aí a minha terceira candidatura, né, no domingo posterior, a eleição sempre é um impacto, que você precisa colocar as coisas em ordem, você precisa se reorganizar, né, então passado esse período do pós, né, a gente agora tá focando, na verdade, em honrar essa responsabilidade. Eh, nós já começamos, inclusive, nessa semana agora, eh, conseguimos fazer um anúncio, eh, já pra mostrar o perfil da nossa legislatura, do nosso mandato, que será um perfil de atividade, que buscará honrar essa votação expressiva, né, os nossos setecentos e dez votos, eh, um anúncio, eu já tomo a liberdade de entrar, já que, eh, é a pauta a gente colocar o nosso, a nossa organização pro mandato, que é o anúncio de uma verba, que nós, eh, tivemos aí a alegria de conseguir junto ao deputado estadual Felipe Camosato, no valor de duzentos mil reais, para a implementação especificamente de placas solares fotovoltaicas para o novo posto de saúde de Feliz. Essa questão das placas solares para os prédios públicos municipais era uma pauta minha de campanha, pra que a gente possa cada vez mais ampliar, ah, esse sistema no município buscando economia. Hoje a gente tem, eu estudei um pouco antes de propor isso em campanha, a gente tem dados oficiais do município de Feliz, que nós temos aí um gasto só com o prédio da prefeitura, em torno de nove a dez mil reais por mês, temos um gasto só com o posto de saúde, ah, do centro, também um gasto de nove a dez mil reais por mês de energia elétrica, nós temos ainda britador, que suga muita energia com o maquinário que tem lá, ah, temos também as creches e escolas municipais que também gastam muita energia elétrica, temos o museu, o CRAS, então, eh, o centro cultural, eh, então é, é um investimento que no longo prazo a gente, eh, sabe, dá um retorno bacana e os meus esforços daqui pra frente, sempre que possível, eu tentarei priorizar os recursos que a gente conseguir com os nossos contatos, ah, em Brasília ou no governo do Estado ou, ou na Assembleia, para esta finalidade, pra que a gente possa, em quatro anos, se for, se for possível, né, vamos se esforçar pra isso, pra que todos os prédios do município de Feliz tenham placas solares, né, e aí a gente consegue reaplicar em outras necessidades e também dá pra trabalhar no futuro alguma coisa com relação a perfuração de postos artesianos pras escolas do município também, que também tem um gasto considerável, eh, com água, né, então, primeiro, placas solares, que é a prioridade, depois postos artesianos. Dirceu, ah, pra quem conhece você e pra quem não conhece, você trabalhou por muito tempo como assessor, ah, ah, legislativo em Brasília. Como é que se constrói uma votação de setecentos e dez votos na Cidade Feliz, estando, trabalhando, atuando lá em Brasília e não tão próximo do povo que te elegeu? Boa pergunta, Marcelinho. É, é, foram nesses últimos seis anos, então, dois seis, desses seis anos em Brasília, dois mil e dezenove, dois mil e vinte, eh, e depois disso, então, retornei ao Rio Grande do Sul, retornei a Feliz, trabalhando com o deputado Marcel, eh, como representante dele aqui no estado, daí, né, fazendo visitas nas prefeituras, né, representando o mandato dele, então, eh, de alguma forma, consegui estar presente nesses, então, quatro anos dos seis totais que eu exerci essa função de assessor. É, claro, alguns dos fins de semana, eh, também muito distante daqui, porque como eu estava assessorando ele no estado, eu rodava com ele nos finais de semana, nos compromissos de mandato, eh, então, assim, de um lado é uma dificuldade, tu tem razão, mas, ah, o principal ativo, né, o principal instrumento que nos possibilitou durante seis anos manter um contato ininterrupto foi o próprio WhatsApp, mas também as redes sociais, né, que a gente sempre busca, eh, eu sempre busco, ah, sempre que existe alguma pauta que eu considero importante, que eu considero que eu tenho a possibilidade de me manifestar, de me posicionar, principalmente com relação ao aumento de impostos. Eu falei muito nessa campanha sobre a história do aumento do imposto da cesta básica, que era proposto pelo governo do estado, eh, em abril. Eh, sempre buscar se posicionar, eh, eh, conseguir, na verdade, envolver o povo pra que ele te ajude nesses posicionamentos. Dou outro exemplo, a pauta do pedágio, que ficou caro pra nós, no meu entender, uma concessão mal feita, que possibilitou aí um preço absurdo hoje, que que a região paga, né? Então, por exemplo, ali nós estivemos aqui na rádio, convocando o povo pra fazer um protesto, né? Eh, então, é, é de alguma forma, eh, eh, você não tá tão presente nas, nas festas de comunidade, ou talvez num, num, enfim, na, nas atividades sociais, mas sempre que possível tentava estar, né, nas festas, mas, e aí eu entendo que o povo fez uma escolha, porque na medida em que eles nos concederam essa votação, eu entendo que eles estão escolhendo um perfil de parlamentar, de, de vereador, que vai trabalhar no macro, que vai, não vai tá todo dia com ele, no olho, no olho, mas que vai tá trabalhando por ele, que vai tá representando o que essa pessoa espera. E eles visualizaram nessa dedicação, eh, eu entendo essa, essa competência, essa atividade, essa, esses diferenciais que no meu entender nos deram essa votação. Mas mesmo assim, né? No período pré-eleitoral agora, da, da última eleição, você se fez bastante presente na comunidade, né? Visitando as pessoas aqui do nosso município, trocando algum tipo de informação com essas pessoas, ou seja, visitando a comunidade como um todo. Como é que o senhor se sentiu no sentido, eh, de receber essas informações? Como é que a comunidade reportou as informações a você nos momentos de visita? Bom, Sérgio, até fico encabulado o bichamar do senhor aqui, Tia. Somos amigos aí, eh, mas claro, eh, eh, fizemos sim bastantes visitas desde, na verdade, a gente acelerou o passo em pré-campanha desde novembro do ano passado, eh, e a comunidade, ela, ela justamente, ela traz essa, essa vontade de realmente ver mais atividade na Câmara de Vereadores e atividade em todos os sentidos, ver mais, eh, atuação, ver mais projetos, ver mais prestação de contas, o povo não quer aquele vereador que só presta contas do que fez durante a campanha, o povo quer algo consistente, algo contínuo, eh, que, 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 que o povo possa sentir, não, Tia, o meu vereador, ele tá, tá cumprindo o que veio, né? Ele pode não conseguir tudo, porque o vereador é, é um voto, né? É um parlamentar e precisa, às vezes, da prefeitura, precisa da, da secretarias pra conseguir cumprir com aquilo que ele, que ele tenta, né? Que ele se coloca, que ele se propõe, mas a, a, o povo sente a necessidade de ver essa atividade, essa, essa, essa esforço, né? E também, eh, eu coloco também o que eu disse no microfone na noite da eleição, que o, que eu sentia muito a, a carência do povo com relação a representantes mais capacitados com relação a política e com relação a processo legislativo. Então, muita gente escuta, né? Tchê, o que que fulano de tal vai contribuir na Câmara? O que que fulano de tal, o fulano de tal vai fazer lá? Então, essa é uma carência do povo. O povo tem, tem essa carência, tanto pela questão da capacidade, mas também pela questão de botar gente nova na política. Então, a gente, eh, visualizou isso com muita força, eh, e aí, com, com esse perfil que a gente traz, com essa, com esse trabalho de anos com o deputado Marcel, eu creio que o, que o povo, eh, entendeu que poderia ser um bom trabalho exercido aí na nossa legislatura, nosso mandato. Eu gosto do Dirceu porque ele é combativo e aí eu vou fazer uma provocação aqui. Eh, Dirceu, no dia posterior a sua eleição, você se orgulhava dos setecentos e dez votos recebidos por não ter comprado voto, não ter pago churrasco, não ter pago cervejada. Aconteceu isso na cidade feliz ou isso aí foi um, foram palavras apenas ditas pelo orgulho de receber o voto e se aconteceu, por que que esses casos não chegam a, a, aos, aos locais que tem que, eh, tem que determinar sobre esses assuntos? Ótima pergunta, Marcelinho. Eh, a gente escutou muita coisa. Eu, particularmente, não tive acesso a nenhuma prova, né? Da minha parte, se eu tivesse, eh, sido colocado a mostra, ah, no presencial a uma situação e eu dizia até pro, pro pessoal que me apoiava na campanha, tchei, por que que eu só fico sabendo desse churrasco um dia depois? Eu queria saber um dia antes, né? Eh, e não pelo churrasco propriamente dito, mas porque em alguns desses casos, desses momentos acontecia, né? A compra de voto nua e crua com dinheiro. Então, eu entendo que essa é uma prática que ela perverte a política no sentido de que? No sentido de que a eleição é comprada, ela não é uma eleição por propósito, por voto, por posição. Ela é uma eleição supérflua, é uma eleição, uma, uma, algo que acontece sem nenhuma avaliação, sem nenhum critério do que que vai ser feito, né? Então, isso é muito ruim pra democracia, isso é, é, é perverte a democracia, né? A gente não, é, não tá colocando representantes que a gente não, não sabe nem o que ele vai fazer porque o voto foi comprado, né? Então, e o eleitor tá errado junto, né, tia? Porque o eleitor que faz isso, ele tá vendendo o futuro da sua família, do seu filho, por cento e cinquenta, duzentos pilha e um churrasquinho, né? Então, é, é complicado. E então, assim, eu acho que a grande questão aí, Marcelinho, é, é a dificuldade de se provar, porque tu tem que pegar no ato, tu tem que filmar, tu tem que ter testemunha pra dar uma, vamos dizer assim, uma robustez na prova e, e aí, é aí que a coisa aperta, né? É, mas assim, é uma prática complicada e realmente, é, é, eu até esses dias, eu fui numa igreja, é, e aí fazendo um agradecimento, né? Eu comentei sobre isso, né? Ó, tia, sem pagar um churrasco, sem pagar um chope aí, mais votado do município e tinha gente até no meu entorno, amigos meus que diziam, bá, Deus do céu, tu vai ter que pagar. Eu dizia, tia, não, não vou ter que pagar, não vou fazer esse troço aí. Não, bá, mas é, tu sabe como é que é feliz? Aí até na igreja foi dito lá, né? Bah, mas, realmente, só pode ser coisa de Deus, na Feliz, sem pagar um chope, parabéns pra ti. Muito bem, belo bate-papo nesta manhã com o vereador mais votado na cidade de Feliz, Dirceu Quadros Dirceu, muito obrigado pela presença aqui na Vale Feliz, por ter disponibilizado um tempo pra receber aqui, pra, pra atender o nosso convite, né? E desejamos, então, sucesso nos seus projetos, além de parabenizá-lo pela bela votação. Muito obrigado, Serginho, obrigado, Marcelinho, obrigado a Rádio Vale Feliz, sempre muito solista com a gente ao longo de todo esse período que a gente tinha informações pra divulgar, também do mandato do deputado Marcel. Um abraço a todos os amigos, eh, eleitores, os ouvintes, e contem com a gente na Câmara pra fazer um grande trabalho a partir do ano que vem aí. Dirceu, você segue atuando como assessor ou agora qual vai ser o teu cargo ou só vai ficar na vereança? Em dezembro eu me zonerei do mandato do deputado Marcel Van Hatten pra assumir um concurso na Justiça. Eu fui nomeado em dezembro como técnico judiciário do de um fórum, como se fosse o antigo escrivão, que é mais conhecido no jargão popular, né? Escrivão da Justiça. Então hoje eu sou lotado no, na primeira vara civil de Gravataí, até às nove eu pego ônibus pra ir, voltar pra região metropolitana agora, mas até dezembro, eh, eu tenho essa atividade um pouco presencial, um pouco remota, um pouco em home office e a partir de dezembro a gente conseguiu organizar, eh, eh, uma, uma espécie de uma transferência pra um setor que eu tenho a possibilidade de trabalhar da feliz, cem por cento. Então, eh, a partir de dezembro a gente vai exercer as duas coisas ao mesmo tempo porque existe a compatibilidade de horários, daí a gente pode acumular a vereança com o exercício dessa função na Justiça. A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASILE